Como o homem sabe uma vez disse, curta o seu dia, curta o seu dia. Aqui no sul da Califórnia tá um dia ensolarado, fazendo 25 graus e como eu disse pra vocês, curta os seus dias de sol. De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal com a Justin Bieber nos seus stories fazendo voz de super herói, recomendando que as pessoas curtam um dia de sol. Dá pra ver a mansão do Justin lá atrás, mansão que a gente volta e meia sempre fala aqui no nosso canal, mansão que é visitada algumas vezes, o Beskin Champion, que vocês estão vendo neste velho novo vídeo, porque é do final de semana passado, o Beskin Champion abraçando Justin Bieber no Festival Coachella. Aliás, nesse final de semana tem a segunda semana do Coachella, vamos ver se Justin e Beskin Champion estarão lá novamente, e realmente vamos aguardar. Vocês viram aí a fã emocionada filmando Justin Bieber neste restaurante em Los Angeles, eles Justin ali na mesa jantando e as pessoas filmando Justin Bieber, como sempre, porque realmente as pessoas acham inusitado quando vêem Justin Bieber ali em tarefas comuns do cotidiano, afinal de contas não é sempre, não é que as pessoas podem jantar no mesmo restaurante de Justin Bieber. Tá aí imagens do Justin tirando foto dentro do restaurante e as imagens a seguir de Justin Bieber deixando o local. Depois deste restaurante, Justin Bieber foi até outro restaurante para comemorar o aniversário de Moisés Arias, e Justin Bieber se encontrou com seu super amigo Jaden Smith, que estava lá com a sua namorada. Nas imagens a seguir, Jaden Smith chegando aí com o bolo de aniversário na mão, e dá pra ver o Justin assobiando lá atrás. Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá. Vem cá, vim cá, vim cá. Vem cá, vim cá. Vem cá, vim cá, vim cá. Vem cá, vim cá. E vocês estão vendo imagens aí do Jaden Smith ao lado de Justin Bieber. Olha só que imagens fofas de Justin ao lado de Jaden e eles trocaram mensagens via Instagram Stories. Primeiro o Justin postou essa imagem dizendo, eu mataria alguém por você, Jaden Smith. E o Jaden postou no seu Stories essa mensagem dizendo, eu escalaria a montanha do Everest em dezembro somente com as minhas Calvins. Acredito que ele estava se referindo às cuecas, Calvin Klein, somente para ver esse sorriso hipnotizante por 30 segundos. Eu amo você para sempre, meu irmão Justin Bieber, o Justin que foi no culto da igreja Church Home. Está aí imagens de Justin Bieber chegando no local, como de costume. Justin aí com a sua bíblia na mão, imagens a seguir de Justin Bieber deixando a igreja sorridente. Igreja que ele ia toda quarta-feira com Selena Gomez, agora a Selena Gomez vai de vez em quando. Está aí, olha só, a Selena Gomez que participou do We Day, que é um evento da We Charity, que é uma instituição de caridade que ajuda crianças e jovens em todo o mundo. A Selena Gomez participou do evento. Está aí imagens da Selena autografando para fãs que estavam no local, também tirando foto. Confira a seguir imagens, vocês estão vendo aí da Selena Gomez no tapete azul do evento do We Day. E veja algumas imagens de Selena Gomez no evento. A Selena que postou essa imagem no seu stories, dizendo casualmente, dizendo oi para a minha inspiração no We Movement. E se eu não me engano é uma foto do Kurt Cobain, do Nirvana. Selena Gomez que é fã dele, está a imagem que a Selena postou no seu stories. Já no seu Instagram, a Selena Gomez postou aí no seu feed um vídeo e uma mensagem motivacional super linda. Mas antes, vamos ver o vídeo que a Selena postou. E aí, o que você está fazendo? Nós estamos aqui nos preparando para ver o filme I Feel Pretty. E eu estou aqui com a minha amiga, nós estamos aqui comendo pizza. E eu também tenho aqui sorvete de baunilha. E outra coisa que... Isso. Então eu me sinto bonita. Pois é, e a mensagem que a Selena postou aí no seu Insta diz... Ontem, a Amy Schumer me enviou seu novo filme chamado I Feel Pretty, que significa eu me sinto linda. E é por isso que eu estou obcecada por ela. Este filme é muito importante para assistir. Eu recomendo que todas vocês vão assistir com as suas amigas. Voltando a falar de Justin Bieber, ele esteve em uma lanchonete. Para comprar tacos, tá? Imagens de Justin Bieber, que aparentemente estava apertado para ir no banheiro. Porque parece que o banheiro masculino estava fechado. E Justin Bieber foi visto aí deixando o banheiro feminino do local. Imagens de Justin deixando a lanchonete, não é? Com seus pacotes de lanche aí na mão. JB, que estava de bom humor. E olha só, estava aí com seus lanches na mão, sorrindo. E olha só o Justin Bieber brincando aí de segurar os seus lanches. E a Lamborghini do Justin continua com a pichação escrita Cash Only, que aparentemente é para promover um trabalho de seu amigo. Tá? Imagens do Justin Bieber, que também foi visto indo até a Academia SoulCycle para sua sessão de bicicleta. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Deixe nos comentários a sua opinião. Não deixe de se inscrever no nosso canal para mais notícias de Justin Bieber e Serena Gomes. Marque o sininho para receber as notificações. E eu acredito que esse final de semana vai ser um final de semana agitado. Eu acredito que Justin vai para a segunda semana do Coachella. Será que o Beskin Champion vai estar lá também? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal.